Epiracaia Nos oferece muita paz e alegria Epiracaia, que beleza, são teus peixes, tuas flores A riqueza da cidade e também nossos amores Epiracaia é fascinante, oh cidade altaneira Vamos todos desfraudar a tua linda bandeira Vê Epiracaia, que linda é Serras e rios estão aos teus pés Epiracaia é paraíso Com sua ecologia Nos oferece muita paz e alegria Epiracaia, que beleza São teus peixes, tuas flores A riqueza da cidade e também nossos amores Epiracaia é fascinante, oh cidade altaneira Vamos todos desfraudar a tua linda bandeira Epiracaia, que linda é Epiracaia, que linda é Serras e rios estão aos teus pés Epiracaia é paraíso Com sua ecologia Com sua ecologia Nos oferece muita paz e alegria Entra em casa Unta em casa Onde é Alexandria Mua Con sua ecologia Eudita